Leandro Gravações 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 Tá descendo torto, subindo empinado 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 Carreale, aberto Aperte o play Pronteiro do Carvinho Fora-se o comor Inácio da onde, comorinho FG mil, que vai ter fim Eu sou psiquiatra do bumbum E seu fubo tá endoidado Que que é isso? Alô, dono do bar Olha que busto e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Com dez mais uma cerveja E hoje não tem saqueira O som dos paredões É pra balançar Balançar na latricã Toca, filha e divulgações do rei Vou custar na cana Fora Henrique da vida Explorou Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te passo mensagem, você visualiza Mas você não responde Você quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Por dez mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz-se a chance Traz-se a chance E se quer machuca Machuca, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Leandro Gravações Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E dez mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz-se a chance Pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E dez mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que traz cachaça Pra minha mesa Paredão, salve o som Rafael Beidão Bora meu cartão Felipe, divulgação de russo Bora J-C-T Tosse do Paredão Fabiano Lex Paredão do Rolinha Leandro Gravações Toma no Paredão Balançando elétrico O som do verão Bora meu parceiro E a gurima de Eusébio Vai malandrar Eita louca Tu brincando com o bumbum E vai malandrar Eita louca Tu brincando com o bumbum E vai preparar Vai preparar Dançar aí pro garotão Você aguenta E preparar Dançar aí pro garotão Você aguenta Eu vou te olhar Descer que cara Até o chão Desce novinho até Você aguenta Eu vou te olhar Descer que cara Até o chão Vai Desce a bola gostoso E vira Vai dando Te pego de jeito Você começa a ir Trazando Contigo Taca 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 Desce a bola Gostoso E vira Me olhando Te pego de jeito Só começa a ir Trazando Comigo Taca 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 O Benício vai dançar E você vai E você vai E o Jojo vai dançar Prepara o paredão Vai o chão na bandeira Vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum Vai com o bumbum E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum Vira o prato Jovem Bora meu patrão Franklin de Campinas Céu todo arroz Cadê meu topino Vira o prato Os poesia da mídia Para meu patrão É de mamute Vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum Você tá pedindo E prepara dançar E pro garotão Você pedindo Vou ser preparada Dançar E pro garotão Ei aguarda Eu vou te olhar Descer de cara Até o chão Desce novinha Você vai aguentar Eu vou te olhar Descer de cara Até o chão Desce O movimento E desce Rebola gostoso Te pego melhor De vida de jeito Tapa o pessoal De brazão Comiga Toca, 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 toca Eu desce Rebola gostoso Te mira Mas não te pego De jeito Se eu começar Contigo Mas não te pego De jeito Se eu começar Contigo Vai dançar Você vai aguentar O bumbum Vai dançar Prepara os paredões Do carnaval Que vem me pão E vai malandra E tá louca Tô brincando Com o bumbum Vai, vem E vai malandra E tá louca Tô brincando Balança o bumbum Sensualiza vai E vai malandra E tá louca E tá louca Tô brincando Com o bumbum E vai malandra E tá louca Tô brincando Com o bumbum Bora meu parceiro Marcião do paredão Bora Danilo Sou de Aracatim Arredinha capa louca Bebou som de pão Exclusiva moda masculina Pizzaria Freire Bora meu patrão Franklin de Campina Grande Aceita e pão Lava jato alto nível Bom bumbum O bumbum Eu uso rica Para os tarones Tchou Ainda não me chame De meu dedo Ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava E o apelido Carioso É mais difícil De esquecer Ainda não me chame De meu dedo Ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava E o apelido Carioso É mais difícil De esquecer Tira o pé do chão Cê é uma louçada Elétrica Bora gilhar Cabeleteiro Meu preferido Bora meu parceiro Raul Divulgações Gol do Nugget Show O amor não é segredo É trajeto Que o meu termino É recente Você tava roubando Que ela revirou Joga pra cima E nesse sentimento E nesse sentimento Prendendo Nesse desbagunçado A minha mente Não vai passar o dia Mas ainda não passou Vem, vem, vem Eu sei que você poderia Ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação Era uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só Joga pra cima E no início Vem Olha o gol do grejo De Rússia Abaixa pro Tiago Gol do Lourinho Gastaloni Olha o patrão Rogério Nascotinho Com o Tiago Calvim O amor não é segredo Entre a gente Que o meu termino É recente Você tava roubando Que ela revirou E esse sentimento Prendendo Esse desbagunçado A minha mente E vai passar Mas ainda não Ainda não passou Vem, 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 vem Eu sei que você pode Ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso de você Me passa só mais esse Por favor Agora pra cima E ainda não me chame De meu dedo E ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame De meu dedo Ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E ainda não me chame De meu dedo E ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Equipe tá na vida Para gravar São balançado Metalizado No carnaval Dois mil e dezoito E só na louça É mais difícil de esquecer Bora Abaço divulgações Equipe Eu sou Conroce Bonificador Eu sou Divulgações Bora Eu sou Aredão Cabuloso Leandro Leandro Gravações Eu sou Sem graça Que mentira O juiz Exagerado Aquele Depois do amor Me pedindo um abraço Eu sei de certo lado Meu que é só seu E eu de certo lado Meu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto Da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio lá Nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto Da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio para Nosso amor já tá fazendo mágica Bora meu parceiro Xô de Forrozeiro Rei da mídia de São Paulo O equipe dos barbados Para a chate Logo os Rodinha Leandro Gravações Eu quero aproveitar você Cada segundo que estiver Ao seu lado Eu quero te amar Como o seu pé essa manhã Já decorei Teus quatro tipos de sorrir Tenho sem graça Que me tira o juiz Exagerado Aquele Depois do amor Me pedindo um abraço Você desperta um lado Seu que é só meu E eu desperta um lado Seu que é só meu Que é só meu Vai, 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 vai E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio para Nosso amor tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio para Nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio para Nosso amor tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio para Nosso amor já tá fazendo mágica Leandro Gravações Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar a golinha Pra escutar meu bachão E pra barro do teu jeito Querendo até o chão Você tá querendo sentir o meu bagadão E no final de semana Eu vou junto com a mozada Tocando sal, o CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Bora meu parceiro Bora meu parceiro Matheus M4 M4 Mugaçone Que chata Bora assistindo Que nem foi o galão Aredão Bravo Pancadão Vida Cabelele Emílio Do Paredão Mercadoria Vai Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te pegar novinha Lutar esse batidão E eu te amarro do teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir o meu pancadão Estourou E todo final de semana Ficou no carbozada Tocando sal, o CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Leandro Gratações Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Estourou Tocando meu pagadão Grava e sal, o CD Black, 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 black Black, CD Bora meu padrão Fabiano Letts Paredão de Rolino e São Paulo Foi meu padrão Danielson Sérgio do Paredão de Reboto Paredia RG da minha Para meu padrão Arra, que enlouquece Equipe da entona Para o brudinho Para o do amor Eduardo do Celta Forrou, Zera, Cacel Coça a pancada Leandro Gratações Olha o balançado, ela é bem Carnaval 2018 Só vai dar mais sal, o CD Vem, vem, vem E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te amar agora O que mais aconteceu O erro foi meu Tentei, você vive com meu coração O cara com a outra distração Ela nem quis saber Se eu ia sofrer Vem, 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 vem Vem, vem, vem E aia vez que caiu uma bebida Pra curar essa dor E pra arrancar do peito essa tal de ilusão Já não suporto mais essa solidão Vem do meu Tô tão bem junto, só entenda o meu caso, por favor Ela tem cabelo preto e um olhar matador Me desarrou, me deixou no chão E agora eu tô bebendo desse bar pra esquecer Lamentando a luta de não poder Me livrar dessa paixão, vira o pé do chão, eu quero ver Tô vendo a praia, eu me vou ver agora Tô vendo a praia, eu te amar agora O mais aconteceu, o erro foi meu Me tentei, sempre com meu coração Buscar alguma outra distração Ela tem que saber, se a gente já soubeu Bora, gelbo, tipo Bora, meu patrão, grande ilusão de Aracati Eu vou ser exclusivo, eu não posso escolher Joga, CD, parede, eu tô apicalha, meu patrão, chipão Os artistas E aqui com os cadernos de Rússia A gente já soube de cair uma bebida pra curar essa dor E pra arrancar do peito essa tal de ilusão Já não suporto mais essa sonhão Solve junto, só entenda o meu caso, por favor Ela tem cabelo preto e o manhão atador E desamorou o peito do chão E agora eu tô bebendo desse bar pra esquecer Lamentando a luta de não poder Esse ano só vai dar o bloco dos artistas Eu vou estar empalhando, mas sempre assim Não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te amar agora Mas aconteceu O erro foi meu Bloco dos artistas Tentei sempre me pôr meu coração Buscar alguma outra distração Lamentando a luta de saber Se a gente ia sofrer E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te amar agora Mas aconteceu O erro foi meu Lá abaixo do rio Tentei sempre me pôr meu coração Buscar alguma outra distração Ela tem que saber Se a gente ia sofrer Eu vou suco, vou te cuidar lá Exclusivo a moda masculina SF Multimar Bora meu patrão Geo Multimar, fez de palhão Boto chatacão Lava jata autunido Bora meu patrão Bonificadora Passe divulgações Exclusivo a moda masculina Boto chatacão Filipe divulgações O rei O vizão é a verdade Sobre o Senhor